3, 4... 3, 4... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 3, 6... 4, 6... 4, 6... 4, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 5, 6... 6, 7... 5, 6... 6... 5, 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 6.... 6... 7... 9... 9... 9... 10... 10... 9... 9... Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar o lado não rolar, deixar o lado não rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar o lado não rolar, deixar o lado não rolar Deixar o lado não rolar, deixar o lado não rolar